Neste vídeo, você vai conhecer dicas para se hidratar e se alimentar corretamente enquanto pedala na estrada. Esse tipo de modalidade pode chegar até 4 horas de percurso, então é importante manter bons níveis de hidratação e energia para evitar o cansaço. Algumas dicas básicas são, sempre leve algum dinheiro consigo para comprar algo para comer ou beber se for preciso. Bebidas, gel e barras são os tipos mais comuns. Você também pode ganhar energia se alimentando com alimentos comuns, como bananas, castanhas e barras de cereais. Lembre-se que você precisa de líquido para a reidratação e também para ajudar na absorção de carboidratos. Tente consumir meio ou um litro de água por hora, dependendo da temperatura do ambiente. Tenha ao menos uma garrafa de água em um suporte no quadro da BAI. É importante comer pouco e frequentemente, muito antes do cansaço dar sinais. Organize sua comida em grupos nos bolsos da sua camiseta. Você pode separar as comidas sólidas dos gés para saber exatamente o que tem em cada bolso. Mantenha uma mão no freio no momento em que você estiver com outra mão no bolso. Evite comer ou beber enquanto você estiver em uma zona com ventania ou durante uma descida. O mais seguro é recarregar as baterias em um trecho aberto, plano, com poucos ciclistas ou carros ao redor. Dê uma rápida olhada para trás antes de pegar algo para beber ou comer. Lembre-se, é preciso praticar para manusear outras coisas enquanto mantemos a pedalada e o ritmo. Se você não se sente muito seguro, reduz a velocidade e tente fazer isso em um trecho mais calmo. É preciso estar atento para soltar qualquer coisa que estiver em mão caso você tenha de parar ou fazer uma curva bruscamente. Da mesma maneira, é importante não jogar lixo na estrada. Se você deixou algo cair, pare e pegue o que estiver no chão. Guarde o lixo até poder descartá-lo corretamente. Bom passeio! Tchau! 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 O que é isso?